Se o nosso amor se acabar Eu de você não morar Pode ficar com a casa inteira em nosso carro Com você eu me reciclo Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se o amor a gente se acerta muito bem Mas se a gente não voltar Mas o bebê eu posso chorar E o bebê me cabe o choro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Meu violão e o nosso cachorro Já tá aqui o choro, né? A gente só se acorre Agora que eu já tô me preparando Então você tá indo ao teu balcão Então se caminho sem cor Se eu não me dar agora vai me deixar só Se você não me atender O terceiro é esse o quê? Seguindo aí E o esse Bora, 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 bora Não, não, não Não deixa O queijo mesmo me ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E tentar